Olá pessoal, estão preparados para mais uma aula de hidro em casa, movimentos da hidroginástica para você ficar fazendo em casa, ninguém ficar parado, todo mundo se movimentando, se exercitando, bora para mais uma aula, bora colocar um tênis, colocar uma música da sua preferência, levanta do sofá, vamos aquecer, trotinho para aquecer por enquanto, saudade de uma piscina, também estou. Agora, um minutinho. Colocamento lateral, vai a mão até o contrário, quem consegue rapidinho acelera, bora? Vamos lá, lembrando da adaptação, toda água passa a adaptação, o pessoal já sabe, primeiro aí, o trotinho, só flexiona a perna atrás, esse daqui vai no seu limite. Adaptação, afasta a perna, não consegue no pé, vai no joelho. Cada um, cada um, no seu ritmo, quem consegue rapidinho, bora? Vamos queimar os beijos, como se dá para a interna. Mão lá no calcanhar, cadê lá ou não no calcanhar? Quem não consegue revelar o mão no calcanhar, lembrando, só flexiona a perna atrás, não tem problema. Quem consegue rapidinho acelera, bora, 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 acelera, isso, bora. Leva o joelho, contraia o abdômen, puxa a barriga, bate palma lá embaixo. Lembrando da adaptação, quem não consegue, bate palma lá embaixo, eleva o joelho, bate palma em cima. O importante é não ficar parado, é se movimentar, se exercitar. Vamos? E quem consegue rapidinho já me conhece, né? Acelera, vamos! E trincado, hein? Bora! Bora! Braço para um lado, perna para o outro. Braço ao contrário da perna. Vamos lá! Lembrando da nossa adaptação. Não tem equilíbrio. Faça o braço, joga uma perna, joga a outra. Vamos adaptar para todo mundo conseguir fazer. Quem consegue aqui, bora! Exercício é saúde, galera! Vamos! Vamos! Apenas são fechadas. Vamos! Vamos! Apenas são fechadas! Vamos! Vamos! Perna afastada, contrai o abdômen, murcha a barriga, coluna retinha, braço lá na frente. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Vamos lá. Perna fica paradinha, solta o tronco. Lembrando que é um, dois, um, dois. Vamos, vamos, vamos. Quero ver vocês suando. Vamos lá, contrai o abdômen, vai tentar relar o cotovelo lá no joelho ao contrário. Quem não conseguir, só eleva e faz o movimento. Murcha essa barriga e joga essa perna no alto e vai. Bora, vamos. Movimentos da Hidro em casa. Bora, bora. Um minuto aí, marca aí no relógio. Agaixamento. Perna afastada. Contraio abrigando o bumbum atrás. Sentou, levantou. Pode usar a cadeira como um apoio. O importante é jogar esse bumbum atrás. Cuidado com o joelho. Não ir lá para a frutona. Uau. Quem vem? Que dor gostosa. Costando na parede. Bumbum lá. Braço esticadinho. As costas não ficam na parede, só o bumbum. Dez segundos. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Respira. Vamos agora ficar vinte segundos, hein? Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Levantou. Respirou. Vamos agora trinta segundos, hein? Ó. Vindando. Bora, bora, bora. Vamos lá. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Dois. Dois. Sobe dez. E se você quiser apoiar e precisar na parede, a aplicação é grande. Sobe dez. Panturrilha. Dois. 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 Aí. Bate palma na frente e atrás Lembrando da adaptação Flexiona a perna atrás Bate palma na frente E atrás Não consigo bater palma lá atrás Bate só na frente Bora! Vamos! Bate só na frente Perna e braço Abre, fecha o braço Desce e sobe Lembrando da adaptação Passa a perna Desce e sobe Fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem 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 Pra frente, ó, adaptação, escorrega, escorrega. E quem consegue rapidinho, coloca a velocidade. Captação, escorrega, fora! Pessoal, pega um tapete, uma toalha, um colchonete, o que você estiver, vamos fazer bicicletinha. Coloca a mão debaixo do bumbum e pedala. Todo mundo gosta da bicicletinha, né, Anaísa? Oh, saudades da piscina, hein? Bora pedalar! Oh, saudades da piscina, né, Anaísa? 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 Tira a toalhinha Se vocês estiverem aí em casa Abdominal curtinho Contrai o abdômen Muxa a barriga, olha para frente Força no abdômen Não no pescoço Muxa a barriga, olha para frente Vamos lá, brincadinha de mão De novo Contrai o abdômen Sobe, desce Elevação pélvica Contrai o abdômen Espreme Coloca esse abdômen lá nas costas Contrai o glúteo também O bumbum Esmaga ele Pessoal, agora é aquela hora de beber uma água Se hidratar Beba bastante líquido Vá ao banheiro Lave bem as mãos Respira fundo E volta preparado para a gente começar o segundo bloco Com mais velocidade Saudade 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 de uma piscina, né? Também estou Agora um minutinho Tchau 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 Vamos lá Vamos lá Lembrando da adaptação Toda água passa a adaptação O pessoal já sabe Primeiro aí, ó O trotinho Só flexiona a perna atrás Esse daqui Vai no seu limite A adaptação Afasta a perna Não consegue no pé Vai no joelho Cada um No seu ritmo Quem consegue rapidinho Bora Vamos queimar os peixes Como se dá para a inteira Mão lá no calcanhar Vai relar a mão no calcanhar Quem não consegue relar a mão no calcanhar Lembrando Só flexiona a perna atrás Não tem problema Quem consegue rapidinho Acelera Pode entrar Vamos, vamos Bora, bora Bora, bora Acelera Isso, vamos Leva o joelho Contraia o abdômen Puxa a barriga Bate palma lá embaixo Vamos Lembrando da adaptação Quem não consegue Bate palma lá embaixo Eleva o joelho Bate palma em cima O importante é não ficar parado É se movimentar Se exercitar Vamos E quem consegue rapidinho Já me conhece Acelera Vamos Entra em casa Bora Braço para um lado Perna para o outro Braço ao contrário Da perna Vamos lá Lembrando da nossa adaptação Não tem equilíbrio Acelera o braço Joga uma perna Joga a outra Vamos adaptar Para todo mundo Conseguir fazer Quem consegue aqui Bora Exercício é saúde hein galera Vamos Tchau 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 Perna afastada, contrai o abdômen, murcha a barriga, coluna retinha, braço lá na frente, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Vamos lá. Perna fica paradinha, solta o ombro. Lembrando que é um, dois, um, dois, um, dois. Vamos, vamos, vamos. Quero ver vocês suando Vamos lá, contrai o abdômen Vai tentar reular o cotovelo lá no joelho ao contrário Quem não conseguir, só eleva e faz o movimento Murcha essa barriga, joga essa perna no alto e fala Bora, vamos Movimentos da intro em casa Bora, bora Um minuto e marca ele no relógio Agachamento Perna afastada Contrado, dando o bumbum atrás Sentou, levantou Pode usar a cadeira como um apoio O importante é jogar seu bumbum atrás Cuidado com o joelho, não ir lá para a pontona Vamos lá Vamos lá Quem vem? Que dor gostosa Lá Costando na parede Bumbum lá Braço esticadinho As costas não ficam na parede Só o bumbum Dez segundos Dez segundos Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Respira Vamos Vamos agora Vamos agora Ficar Vinte segundos Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Só mais dez Nove Oito Sete Seis Cinco Cinco Quatro Três Dois Um Levantou Respirou Vamos agora Trinta segundos Vem Ó Fingando Bora, bora, bora Vamos lá Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Só mais dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um E o pé só Sobe dez Quem quiser apoiar E precisar na parede A adaptação é grande Sobe dez Panturrilha Dois Dois Final rated Boa Ros Frente e atrás. Lembrando da adaptação. Flexiona a perna atrás. Bate palma na frente. E atrás. Não consigo bater palma lá atrás. Bate só na frente. Bora! Vamos! Frente e atrás. Frente e braço. Abre, fecha, braço, desce e sobe. Lembrando da adaptação. Faça a perna, desce e sobe. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo bem. E o braço para trás e para frente. A adaptação escorrega, escorrega. E quem consegue rapidinho, coloca a velocidade. A adaptação escorrega, escorrega. A adaptação escorrega. Captação escorreta Bora Pessoal, pega um tapete, uma toada, um colchonete O que você estiver Vamos fazer a bicicletinha Coloca a mão debaixo do bumbum Pedalou Todo mundo gosta da bicicletinha, né, Anaísa? Ô, saudade da piscina, hein? Bora pedalar Tira a toalhinha Se vocês estiverem aí em casa Abdomenão curtinho Contraia o abdômen, murcha a barriga Olha para frente Força no abdômen Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá, deitadinho de novo, contrai o abdômen, sobe, desce, elevação perto, contrai o abdômen, espreme, coloca esse abdômen lá nas costas, contrai o glúteo também, ó, o bumbum, esmaga ele. Vamos lá. Pessoal, bora alongar agora, respira fundo, vamos desacelerar esse coraçãozinho aí, entrelaça os dedos, coluna retinha, segura. Vai contar até 10, aproximadamente. Uma mão vai atrás das costas, a outra dança na lateral. Colocou? Lá na frente. Puxa na frente. Puxa na frente. Desculpa. Trocou? Rota o pescoço. Do outro lado. Aproveita o colchonete ou a toalha. Puxa na frente. Vamos deitar. Estica a perna, estica o braço, alonga, cresce, grãozão. Joga as pernas para a direita e olha lá para o lado esquerdo. Puxa na frente. Colocou? A perna vai lá para a esquerda e olha para a direita. E eu vou aproveitar e vou mandar um beijo para vocês. Estou morrendo de saudade. clica. Modelagem. Estinha. productive toda e cara fica aqui em casa, faz compadre, polícia cabalogue, hein, galera. Eu não vejo a hora de abraçar vocês, olha. Abraça a perna. Faz um círculo, massageia a coluna, do outro lado. Esticou de novo Encolheu as pernas Vamos subir devagar Vamos ficar em pé agora Vamos caminhar a mulher Segura a mão de cima dela atrás 1, 2, 3 Troca outra perna Desceu Na perna afastada Fecha os agulhinhos Baixou Queixo do peito Desenrola Desenrolou Vai com o corpo para trás e para frente Para um lado e para o outro Roda o quadril Dá uma reboladinha Do outro lado Respira fundo Deixe o pulmão de ar Solta devagarzinho Mais uma vez Mais uma vez Respirou Soltou A última Respira fundo Solta bem devagar Pessoal Fique em casa Se cuide Hoje minha casa está na loucura Desculpa o barulho A bagunça Mas é só o pessoal da família Eles é tudo louco Eu estou aqui gravando aula Eles estão me chamando Mas é isso aí Fique em casa Se cuide E logo tem mais aula Vamos ver Vamos ver Tchau 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 Tchau